Boa noite, boa noite a todos. É um enorme prazer, uma enorme satisfação estar aqui hoje falando para vocês e poder passar um pouquinho do que nós temos feito desde agosto de 2013, data que eu comecei nesse negócio. Hoje eu vou focar no passo número 4 do ciclo do sucesso, que é um passo que muitas pessoas têm dificuldade e um passo que eu considero de extrema importância para o desenvolvimento desse negócio. Então, desejo poder contribuir um pouquinho para cada um de vocês, principalmente com aqueles que não estão tendo tanta efetividade nesse passo, que é o convite. Mas, antes de começar, eu gostaria de me apresentar e falar rapidamente sobre a minha história. Mas uma boa noite a todos os moderadores e a todos os ouvintes aí presentes, gente. Meu nome é Matheus Carvalhais. Opa, peraí, voltou tudo aqui. Peraí, gente. Deixa eu voltar aqui. Opa, era esse slide aqui. Bom, meu nome é Matheus Carvalhais, tenho 32 anos, sou bacharel em turismo e microempresário. Sou casado. Essa aí que vocês estão vendo na foto é minha esposa, Maria Fernanda. Ela tem 30 anos e é formada em comunicação social e é empresária aqui na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Então, nós estamos localizados aqui no norte de Minas, a cerca de 480 quilômetros de Belo Horizonte, 420 quilômetros de Belo Horizonte, são mais ou menos 5 horas de estrada, né? E tudo começou, gente, através de um convite feito pelo meu irmão, né? Pelo Fred, que me deu essa oportunidade aí de trabalhar com a Polishop. Mas a nossa história, gente, na Polishop, é um reflete da nossa história de vida, né? Desde muito cedo, desde 17, 18 anos eu trabalho, assumo muitas responsabilidades, desde muito cedo, né? A gente também sempre pensando no futuro, desde o primeiro salário. É uma coisa assim que, desde 18 anos, lá em casa, sempre foi ensinado segurança, né? Nossa família não é uma família muito empreendedora. Meu pai é funcionário público, minha mãe é dona de casa, né? E sempre com pensamento de segurança. E eu nunca pensei, gente, na minha vida, em seguir o padrão tradicional de trabalhar aí 35 anos e aposentar com o INSS e talvez com um complemento de aposentadoria privada. Nunca passou pela minha cabeça isso. E desde sempre, desde o meu primeiro salarinho, eu junto, pelo menos, eu sempre juntei, pelo menos 30%, 40%, né? Fazia, assim, várias economias para realmente ter um dinheirinho para poder empreender no futuro. Mas, falando-se da Polishop, qual foi o meu primeiro contato com esse negócio, gente? Tá aí, ó, eu achei hoje, em primeiríssima mão, o primeiro convite que o Fred me fez para poder participar desse negócio. Olha só, gente, olha a data. Dia 15 de janeiro de 2013. Pra vocês terem uma ideia, eu só fui entrar num negócio, fui passar a trabalhar com a Polishop, só em agosto de 2013. Nós estamos falando de oito meses, não é isso? Mas, olha o convite que ele me fez. Ele já fez um convite por e-mail falando sobre essa oportunidade, né? Óbvio que naquela época o Fred ainda era empreendedor, ele tinha recém começado, né? Acho que muita gente, acho que a maioria aí já conhece a história dele e sabe que só foi ter resultado a partir de março. Não é isso? Mas, esse foi o meu primeiro contato. E o resultado, gente, foi esse aí, ó, preconceito com o modelo de negócio. Eu não entendia nada de marketing multinível, não sabia nada de nada, nunca tinha tido um contato. Só tinha ouvido falar, né, por algumas pessoas que a Herbalife era pirâmide. Quer dizer, um negócio, assim, totalmente equivocado. Hoje é uma impressa seríssima que está aí na BVD. Acho que essa é a única coisa que eu tinha escutado e, mesmo assim, equivocada. E aí, gente, eu nem quis saber por conta desse preconceito com o marketing multinível, né? Então, eu não quis nem ver esse convite do meu irmão. Só que o tempo foi se passando, né? E tudo mudou, gente. Depois de oito meses dando vários nãos para o Fred, inclusive zoando ele. Eu confidecei que, assim, eu tenho que dar a cara para bater mesmo. Porque, ao longo desse período, eu não gostava. Eu achava, assim, que eu não entendi e não queria saber. Porque eu estava muito atribulado com as minhas tarefas, né? E aí, eu nunca procurei saber, realmente, a respeito desse modelo de negócio. Depois que eu fui saber. Mas, depois de oito meses de vários nãos, nós nos encontramos em Três Marias. Meu pai, gente, tem uma casa, na verdade, a gente já reside nessa casa, na beira da represa de Três Marias. E aí, nós encontramos, eu encontro com o Fred, o fato dele morar em Vila Vela, no Espírito Santo, e eu morar em Montes Claros. Nosso ponto de encontro, normalmente, ou é na casa dos meus pais em BH, ou na casa dos meus pais em Três Marias. Mas, depois de oito meses, com vários nãos, e todos por telefone, inclusive, porque eu não tinha tido contato pessoalmente com ele, nós fomos nos encontrar em Três Marias. E eu lembro, gente, desse dia, foi um dia muito especial, porque Três Marias, basicamente, não tem muito o que fazer. É represa, piscina, churrasco. Só isso o dia inteiro. E aí, o Fred, na verdade, começou a chover. Eu lembro, estou tentando lembrar aqui na memória, mas começou a chover, e aí não tinha nada para fazer, e televisão lá não pega direito. E eu lembro que as pessoas foram se reunir, meus pais foram jogar baralho com outras pessoas, e o Fred pegou o computadorzinho dele. Ele tem um notebook pequenininho, quem conhece o Fred sabe disso, e estou vendo ele com esse notebook em cima da mesa, mexendo no negócio da Polishop. E aí não tinha nada para fazer mesmo, eu falei, o Fred, o que você está mexendo aí, com o negócio da Polishop? Ele falou assim, é, sabe aquele negócio? Eu falei, pois é, pois é, cara, está dando certo. Eu falei, pô, Fred, que legal, está dando certo, pô, que legal, tal. Mas como é que é esse negócio? Aí eu fui perguntar para ele, você quer que eu te mostre? Eu falei, quero, me mostra. Não está fazendo nada mesmo? Bom, estou a toa mesmo, deixa eu ver, a gente está olhando um para a cara do outro. Bom, gente, e aí o Fred, pela primeira vez, me apresentou o negócio. Para vocês terem uma ideia, gente, foram oito meses do primeiro convite até a minha entrada, a minha participação, a minha associação à Polishop. Um ditado, né, que o Fred sempre fala, o não nunca é permanente, gente. Mostra resultado, principalmente para a sua família. Para vocês terem uma ideia, hoje todo mundo da minha família está num negócio. É uma coisa assim, realmente o Fred, ele mudou a cabeça das pessoas lá em casa, né? Tudo por conta de resultado. Se ele não tivesse persistido no negócio, depois de três meses, movimentando a loja, né? E se ele tivesse desistido, ele tinha provado para todo mundo que a gente estava certo, né? Mas não, pelo contrário, ele persistiu, batalhou e vocês veem aí ele como diamante em dez meses de projeto. Mas, deixa eu contar o meu motivo. Esse aí, gente, é o meu motivo de me associar à Polishop. Essa casa aí, ela não é minha, não. Essa casa é do Fred. E esse carro aí também, gente, também não é meu. Olha de quem que é o carro, é do Fred. Então, o motivo que me levou a associar a essa empresa, não foi o que eu pensei que poderia alcançar, não. Foram os resultados do Fred. Olha que engraçado. Gente, eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa história na família, né? Então, os resultados do meu irmão foram o motivo para que eu me associasse à empresa. Agora, associar é uma coisa. Fazer é outra coisa completamente diferente. Depois que eu me associei, eu vi que eu poderia alcançar os resultados que eu estava alcançando. E aí, eu tomei a decisão de fazer. Eu acho que decidir entrar é o primeiro passo, gente. Fazer é o passo principal. Porque não adianta nada você se associar e largar de mão, não é mesmo? Ninguém vai chegar em lugar nenhum. Então, o meu motivo, gente, maior para estar aqui hoje, para estar trabalhando firme nesse negócio, realmente é a qualidade de vida. O fato de eu ser microempresário, gente, quem é microempresário sabe que a gente rala pra caramba, né? Então, assim, é uma ralação. E às vezes a gente acha que é dono da empresa, mas não. Nós que pertencemos à empresa. Eu pertenço à minha empresa. Porque eu ralo tanto nela que, assim, que às vezes você acha que você está livre, não. A empresa é um presídio mesmo, né? Porque você tem que ir lá todo dia trabalhar, porque é com o seu airbody que você paga as suas contas. Diferente, por exemplo, de uma grande empresa, né? Que é uma empresa que roda sozinha, não é isso? Mas o meu motivo realmente foi qualidade de vida. Foi poder viajar para o mundo inteiro, poder conhecer lugares que eu nunca sonhei em conhecer, né? E qual que é o segredo para o crescimento rápido e consistente? Gente, eu acho que eu tenho uma linha ascendente espetacular, maravilhosa. O Fred, eu não preciso nem falar que, tirando o fato de ele ser meu irmão e desejar meu bem e vice-versa, eu acho que tem uma coisa muito especial. Ele é uma pessoa, assim, que ele é muito batalhadora e corre muito atrás do sonho, né? E isso é super motivante, né, gente? Você ter uma linha ascendente que realmente corre atrás, te faz trabalhar também. E acima ainda do Fred, o Cristiano Cruz, cara, que era um cara que eu fui conhecer através do Fred, né? Uma pessoa que o Fred conheceu através da internet e que te ensina da melhor forma possível como desenvolver esse negócio. E o Daniel Rui, eu não preciso nem dizer, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe o quão ele é especial, quão ele talvez seja o principal pessoa de marketing multinível na América Latina inteira, né? Quer dizer, você vê pelos vídeos do Sistema Winner. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente pela primeira vez na Poliexpo. Cara sensacional, só treinamento top. Mas, qual que é o segredo pra um crescimento rápido e consistente, gente? O segredo é a duplicação. Gente, às vezes a gente não duplica muito bem as coisas. E eu vejo que o que o Cristiano Cruz fez com o Fred, e o que o Fred fez comigo, e com certeza deve ter sido a mesma coisa que o Daniel Rui fez com o Cristiano Cruz, foi essa duplicação. Por quê? A gente tem muita mania de querer ficar ensinando, né, gente? As pessoas, quando tá tudo pronto, já tá tudo pronto aí, né, gente? A duplicação tem que ser feita, a duplicação do sistema. O sistema Winner tá aí, o segredo tá aí. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu bati o Rubi em 28 dias sem o Fred ter pisado em Montes Claros. Ele nunca mostrou um plano pra mim. Agora, uma coisa que eu tomei a decisão de fazer foi estudar. Estudar esse sistema. E tá tudo aí. Não adianta, gente. Não adianta correr do sistema. O sistema é a melhor ferramenta de duplicação, e melhor ferramenta de ensino. Ok? Então, coisa que eu recomendo pra você que tá online agora, e me assistindo, me escutando. Se você ainda não tem esse sistema, cara, não tem jeito, você tem que ter. Você tem que ter, porque se você não tiver, você não vai chegar a lugar nenhum. Ok? Essa é a grande verdade. A duplicação está aí. Às vezes, você encontra vídeo no YouTube, vai se virando com alguns vídeos. Gente, não é assim. Os vídeos que estão no sistema Winner, gente, são os vídeos principais do negócio. Se não tá lá no sistema, não adianta. Ok? Mas, vamos falar daquilo que eu tenho pra falar pra vocês, que é como convidar, tá? Eu quero entrar muito nesse passo, em função, que é um passo de extrema importância, e que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de convidar, né? E é a que esmiuçar mesmo esse passo. Então, gente, eu acho que, como todos sabem, esse é o quarto passo do padrão de oito passos. Esse padrão de oito passos, gente, é a receita de bolo que a gente precisa fazer, não é isso? Então, eu decidi falar um pouquinho, né? Na verdade, esmiuçar mesmo esse quarto passo, que é contactar e convidar. Bom, mas pra começar, eu queria falar sobre as palavras, né? Que devem ser evitadas. Que essas palavras, gente, elas, muitas vezes, você fala direitinho o que precisa ser dito. Mas, por um detalhe, a pessoa entende que talvez não seja um negócio, e talvez seja... Ele desconfia do negócio, digamos assim, né? Foram, existiram várias empresas aí, né, gente? Fraudulentas no mercado. Então, as pessoas estão desconfiadas mesmo. Então, eu separei algumas expressões pra evitar rejeição. E a primeira delas, gente, é eu não entrei num negócio, fulano. Sabe esse negócio de entrei num negócio? Gente, parece que fala o seguinte, eu entrei num negócio, eu entrei numa fria, não é isso? Eu evito ao máximo falar essa palavra. Por quê? Quando você abre um negócio, você fala, eu entrei num negócio? Não, você não fala isso. Quando você abre um negócio, você fala, eu abri uma loja, eu tô trabalhando com isso. Então, gente, essa expressão, entrei num negócio, é uma expressão que precisa ser evitada, ok? Uma outra expressão também, entrei num projeto, é a mesma coisa, gente. Entrei num projeto, a primeira coisa que a pessoa associa a gente, é realmente, ela soa estranho no ouvido. Por mais que muitas vezes a gente use essa expressão, ela não é a melhor a ser dita no momento de um convite, ok? Uma outra expressão que deve ser evitada é, Estou trabalhando com marketing multinível? Gente, eu já vi algumas pessoas falando isso para o convidado. Se é um modelo de negócio que muita gente tem preconceito, assim como eu tinha, não é isso? Preconceito sem conhecer um A, sem conhecer uma vírgula, mas uma palavra também muito utilizada por outras empresas, não é isso, gente? É melhor que não seja dita, certo? Vamos convidar da melhor forma possível, eu vou mostrar mais adiante para você. Mas, estou trabalhando com marketing multinível, coloca a Polishop como patamar de mais um. Gente, a Polishop não é mais um, ela é a melhor de esperado, diferente de tudo que as pessoas já viram, não é isso? Uma outra coisa que eu gosto de evitar, eu peço a equipe realmente que vire te falar, eu quero te mostrar um projeto, projeto, gente, não antecipa não, faz o convite, depois você fala, projeto, eu, gente, vou falar um negócio com vocês, eu ainda uso muito a palavra projeto, mas eu tenho evitado, por quê? Porque, para mim, é um negócio, está botando dinheiro no meu bolso, então é negócio, certo? Agora, projeto, às vezes, é uma coisa que ainda não saiu do papel, ainda não deu resultado, então, projeto é uma palavra que eu tento evitar também, bom, é um negócio de colocar pessoas, gente, pelo amor de Deus, isso é péssimo, não faça, não falem isso, porque esse negócio não é de colocar pessoas, esse negócio é um negócio de venda direta, é um negócio de venda direta, modelo multinível, ok? É um negócio de cadastrar pessoas, gente, é cada pérola, então, eu estou dizendo, realmente, para poder a gente fazer da melhor forma possível, ok? Começar a dar detalhes por telefone, pô, mas aí você ganha um site, você ganha isso, ganha aquilo, e assim, é assado, gente, não fale o plano por telefone, não é assim que se faz, ou você mostra o plano, ou você não fala nada, ok? Bom, uma outra expressão é, um amigo me indicou um projeto, gente, também ela não valoriza tanto o nosso negócio, não é isso? Mais uma, evite dar informações desnecessárias, muitas vezes a pessoa nem perguntou, você já está falando, calma, segura a sua ansiedade, né? A gente tem que tentar controlar, realmente, a nossa língua, a gente fica meio afobado, e acaba falando demais, não é isso? Então, evite dar informações desnecessárias, tá certo? E por último, falar o mínimo possível, quanto menos você falar durante o convite, mais sucesso você vai ter, ok? Bom, mas, e outra coisa, você informou que tal dia tem uma reunião, ou você convidou o seu convidado? Informar, gente, é diferente de convidar, tá ok? Bom, dicas importantes, antes de você começar o seu convite, fale com firmeza e segurança, controle a sua ansiedade, tenha calma, gente, respira fundo, treina antes, para depois ligar para o seu contato. Outra dica, não adiante o assunto, não fala sobre o negócio, ou você mostra, ou você não fala nada, ok? Terceira dica, ao convidar, gere compromisso na pessoa, você tem que gerar o compromisso no seu convidado, ok? Porque senão, ele fala, ah, se der eu vou, e se der eu vou, é igual a eu não vou, não é isso? Vocês podem ter certeza. Compromisso, gente, é super importante, ok? Bom, faça o convite sempre pessoalmente, ou pelo telefone, use o Facebook só para pegar o contato da pessoa, né? Eu vejo muita gente convidando pelo Facebook, se der tempo, depois eu conto uma historinha para vocês. Bom, procure ter o domínio sobre o ambiente da apresentação, eu vejo muita gente também fazendo, pedindo, pelo amor de Deus, para mostrar o plano para a pessoa, e se sujeitando a apresentar o nosso projeto, o nosso negócio, para a pessoa em qualquer situação, não é isso? Aí, às vezes, a pessoa vai no serviço da outra, para poder apresentar o negócio, e aí o telefone não pode tocar, a pessoa é interrompida mil vezes, a gente procura a hora adequada, procura o momento adequado, e o ambiente adequado, ok? Isso é super importante, senão você não vai ter sucesso, aí não adianta nem mostrar, é melhor não queimar o contato, ok? Bom, não parece um desesperado para convidar, eu vejo gente assim, pelo amor de Deus, ver o projeto, ver o negócio, não, não é assim, gente, não é assim, ok? Então, precisa ser uma relação de equilíbrio, você precisa da pessoa o mesmo tanto que ela precisa de você, se essa relação for desequilibrada, não vai dar certo, tá certo? Outro, evite anúncios de produtos, e links da conferência, ao tempo todo, na linha do Face, Face, gente, isso aí é uma coisa assim, que eu vejo muita gente fazer, postando o link da conferência, de qualquer forma, e ao Léo, gente, isso aí, se você desvaloriza o link da conferência, o convidado, ele precisa se sentir o único, se você ficar desvalorizando o link da conferência, ninguém vai clicar lá, e ia ser que ia do nada não, gente, não adianta, o convite, ele precisa ser pessoal, ok? Tem que ser pessoal, senão não dá certo, e produto na linha do tempo do Facebook, gente, olha só, o que eu vou dizer, a coisa mais importante aí, desse passo, realmente, é você ter o efeito surpresa, tá? Isso é muito importante que eu estou dizendo, escuta só, o efeito surpresa, gente, garante o sucesso no momento de convidar, por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, você está que posta coisa lá no Facebook, aí posta coisa, posta coisa, posta coisa, aí você liga para uma pessoa para convidar, aí o cara já, primeiro que ele já vê, deve ser aquele negócio de polishop, deve ser aquele negócio de ficar postando no Facebook, ah, isso aí eu não quero não, então quer dizer, você está queimando um convidado, queimando sua linha do tempo inteira, porque ele vai achar que é assim que se faz, e gente, mais importante, vocês já viram o Daniel Ruri vendendo produto na linha do tempo? E o Cristiano Cruz? E o Fred? Eu estou falando isso, gente, porque é onde eu me espelho, esse negócio não tem que ser criativo, eu me espelho na minha linha ascendente, ok? Então, se eu não vejo o Fred fazendo, eu não vejo o Cristiano fazendo, eu não vejo o Daniel fazendo, eu não faço, por que? se fosse, se desse certo, eles estariam fazendo o tempo inteiro, né? O Daniel Ruri tem melhoras que eu faço no Facebook, não é isso? Então, ele será o maior vendedor de produto polishop, mas eu acho que não é assim que se vende, ok? Não é assim, é conhecendo os produtos, e utilizando, e falando pessoalmente, tá certo? Bom, essa é a minha maneira de entender, e assim que tem dado certo para mim, e para a minha linha ascendente, ok? Bom, gente, e eu tenho os fundamentais de um convite, primeiro, demonstra que você está um pouco de pressa, né? Não fica ali enrolando, se estendendo, não, fala rápido, o convite tem que durar dois minutos. Segunda coisa, saber conhecer a agenda do convidado, bom, é saber se eu estou ocupado naquela noite, nós vamos falar disso na hora que eu for passar o convite, os convites que eu faço, os modelos de convite que eu deixei aqui para vocês. Bom, terceiro, motivo da ligação, falar com tranquilidade e seriedade, não fala rindo, não fala de qualquer jeito, não fala cheio de gíria, porque isso desvaloriza, gente, você tem que passar seriedade, confiança para a pessoa, é um negócio de credibilidade, marketing multinível, é credibilidade, gente, então, se você ligar de qualquer jeito, não vai dar certo, ok? Bom, e, naturalmente, o seu convidado, ele vai questionar o assunto, e aí, você precisa ter, você precisa responder, com firmeza e profissionalismo, e fala com ele, que você prefere conversar pessoalmente, que você não vai fazer pelo telefone, e seja firme com isso, não fica mulherando falando um pouquinho, não, gente, quem tem o ouro é você, você que está convidando, você que tem a oportunidade, o convidado, ele não sabe de nada, vai depender muito da forma que você conduz esse convite, ok? Bom, e, se ele insistir, seja firme, e não adiante o assunto, tá ok? Uma outra coisa, gente, que eu tenho falado com as pessoas, é o seguinte, se seu convidado, não demonstrou interesse, desapega, cara, não fica pedindo, pelo amor de Deus, para ele ver o projeto, não, o dia que ele começar a ver suas fotos, nos lugares do mundo, aí, ele vai querer saber do que se trata, você pode ter certeza, então é o seguinte, você tem uma lista aí, de 200, 500, mil nomes, se aquele aí, não está afim de ver agora, ou demonstrou desinteresse agora, aguarde um segundo momento, ok? Não precisa ficar ali no pé dele, insistindo, tá certo, gente? E, gere o compromisso, no seu convidado, tá ok? Isso é muito importante também. Bom, gente, eu vou repassar aqui, quatro modelinhos de convite, né, para tipos de diferença de pessoa, de pessoas, mas eles se resumem, basicamente, na mesma coisa, ok? Eles são a mesma coisa para tudo, só mudam uma palavrinha em outra, mas, eu coloquei os quatro aqui, para não ter problema, realmente, para facilitar, tá? Gente, o convite que eu acho mais fácil, é o convite para aquela pessoa íntima, não é isso? Para aquele amigo que você tem intimidade, né? Você liga para ele, e fala, ei, fulano, tudo bem? Como é que estão as coisas? E aí? Como é que está a Maria? Como é que está a José? Tal? conversa um pouquinho com ela, rapidamente também, não se estenda muito, e fala, cara, o que você vai fazer hoje à noite? Quer dizer, a primeira coisa, gente, verificar a agenda da pessoa, vamos supor que eu, amanhã, hoje à noite, estou ocupado, cara, e amanhã de manhã? E amanhã à noite? Não, amanhã à noite eu estou tranquilo, beleza, então você já verificou a agenda da pessoa, se a pessoa estiver muito ocupada, desapega, desapega, deixa para a próxima semana, liga para o próximo, porque se você ficar ali tentando abaixar uma brechinha 100% de disponibilidade, automaticamente você está se desvalorizando, ok? Então, primeiro passo de todos os convites é, descobre a agenda da pessoa, vê o que ela vai fazer tal dia, tal hora, ok? Bom, segundo passo, se a agenda do seu convidado estiver liberada, você vai falar, cara, queria bater um papo contigo, você pode vir aqui em casa hoje a 8 horas? Eu posso ir na sua casa aí hoje a 8 horas? Você pode me encontrar no meu escritório hoje a 8 horas? Quer dizer, gente, o local não importa, você que vai definir o local, você pode me encontrar numa cafeteria tal hoje a 8 horas? Quer dizer, você vai perguntar para a pessoa, aqui está um 3 aqui, mas é 2, mas esse é o segundo passo, queria conversar com você, você pode vir aqui em casa hoje a 8 horas? Primeiro, que estalo, se o cara está liberado, ele vai te perguntar naturalmente, pô Matheus, mas a respeito de que, cara? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, cara, eu queria conversar pessoalmente com você, se você não me se importar, onde eu estou agora, eu não estou podendo falar. Gente, se eu falar isso, se eu falar isso com o seu convidado, ele vai ficar desesperado de curiosidade, pô, o que está acontecendo com o Matheus, que ele não quer me falar, que ele não pode me falar? Pô, deve ser alguma coisa séria, né? E não importa o que ele está pensando, gente, se é negócio, se é uma proposta de namoro, eu não sei o que que é, cara, não importa, faça a pessoa, desparte a curiosidade na pessoa. Então, pô Matheus, mas a respeito de que? Cara, se você não se importar, eu prefiro conversar pessoalmente, está cheio de gente onde eu estou aqui agora, eu não posso falar. E aí, cara, se eu assistir, você fala, ciclano, fulano, eu não estou podendo falar agora, cara, fica marcado para hoje, oito horas lá em casa, pode ser? Quer dizer, você respondeu que você não pode falar, e você desviou, você cortou ele levemente, e desviou para o horário marcado, e para o local marcado, ok? E não é, gente, se ele colocar restrição, desapegue também, você não precisa dele. Gente, uma coisa que eu vejo que as pessoas não fazem, é desapegar, ok? Ah não, ah hoje, ah não, e amanhã de manhã, e amanhã à tarde, e amanhã à noite, a pessoa parece que está ali desesperado, para mostrar um negócio, você desvaloriza totalmente o seu negócio, ok? Bom, vou repetir o convite completo então, tudo bem fulano, o que você vai fazer amanhã à noite, oito horas? Ah não, não vou fazer nada, pô cara, queria bater um papo contigo, você pode vir aqui em casa hoje, oito horas? Pô Matheus, mas, a respeito de que? Ô fulano, se você não se importar, eu prefiro conversar pessoalmente, cara, onde eu estou aqui, não estou podendo falar. Aí ele fala, pô, mas me adianta alguma coisa aí Matheus, aconteceu alguma coisa? Não cara, fica tranquilo cara, mas eu não estou podendo falar aqui não, está marcado hoje, oito horas, beleza? Está combinado? Ah não, beleza, então tranquilo, oito horas a gente se encontra. Gente, para mim, esse é o convite mais fácil, você não falou nada, você simplesmente despertou a curiosidade dele, e lembra gente, que a gente, eu evito falar o nome Polichop, por mais que seja um nome fortíssimo a nosso favor, não tem problema em outros convites, vocês vão ver que eu falo, mas nesse caso aqui, eu nem precisei falar, aí o cara vai em casa, você está entendendo? Por quê? Já aconteceu algumas vezes comigo, deu falar Polichop, a pessoa vir jogar no Google, ou então falar assim, ah, aquele alunciozinho que roda no Facebook, aquele negócio, tipo assim, se você não fala nada, fica muito mais fácil, a pessoa já está aberta, ok? Então, é a forma que eu prefiro convidar, uma forma que tem dado super certo para mim, para a minha equipe que está praticando dessa forma, ok? Bom, falamos de convite íntimo, agora nós vamos falar de convite formal, tudo bem, fulano? Você vai conversar um pouquinho, o que você vai fazer hoje, amanhã, 20 horas? Quer dizer, você verificou a agenda, mesma coisa, segundo, olha que interessante isso aqui, gente, se você fizer pergunta de cunho profissional, vai ficar subentendido, então vamos supor, você fala, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa, você continua trabalhando na empresa tal? Você está lá como engenheiro, né? Fulano, você está com quanto tempo de empresa tal? Ah, está, não, dois anos, está com dois anos de entrada da empresa, legal, cara? Você está estudando? Ah, não está fazendo faculdade, não? Ah, não, beleza, cara, mas a pessoa vai te perguntar naturalmente, pô, mas por quê? Por que você está perguntando, Matheus? Não, cara, porque eu queria bater um tempo contigo, eu queria ele fazer uma proposta, naturalmente, ele vai te perguntar, pô, Matheus, mas de que se trata? E aí você vai responder, pois é, fulano, eu queria conversar pessoalmente a respeito, você consegue, você consegue me encontrar tal dia, tal hora, no café tal, no lugar tal, no restaurante tal, quer dizer, num lugar tranquilo, onde você possa fazer essa comunicação? Gente, olha só que interessante, como ele vai achar, vai entender que é uma proposta de negócio, ou talvez até de um emprego, não importa o que ele vai achar, ok? Você não fala nada, ainda você não está falando nada de mentira, você vai fazer uma proposta para ele, eu tenho certeza que às vezes ele vai achar até a proposta mais interessante do que o emprego, o emprego ele já tem, mas, você vai falar, ó, eu queria ele fazer uma proposta, ele vai ficar na cabeça dele, ele vai falar, será que o Matheus tem alguma coisa legal para mim, será que o que ele tem para me dizer? Ele vai ficar morrendo de curiosidade, ok? E aí você vai marcar, e aí gente, se ela ficar insistindo demais, mesma coisa, fulano, eu estou num lugar que eu não posso falar, mas fica marcado tal dia, tal hora e tal lugar, tudo bem? E aí você vai ficar com o lugar, não posso, não sei o que, pô fulano, então tudo bem, a gente marca numa próxima oportunidade, e desapega, a relação precisa ser equilibrada, ok? Bom, isso é muito importante também, convite para uma reunião aberta, bom, esse convite é um convite que a gente já precisa citar o nome Polishop, não é isso? Então, como é que ele começa? A mesma coisa, verificando a agenda da pessoa, ok? Bom, verificou a agenda da pessoa, segundo passo, fulano, você conhece a Polishop? Se porventura, a pessoa não conhecer a Polishop, ou não lembrar quem é a Polishop, você vai lembrar ela quem é, falar aquela empresa que está sempre no jornal, que vende a fritadeira sem óleo, aquela máquina de fazer cacho, muitas vezes, gente, 90% das vezes, ah, não sei, sei sim, conheço sim, tal, e aí você vai dizer, então cara, sim, eu sou um negócio, e nessa quinta-feira, vai ter um executivo falando sobre esse negócio, eu estou indo, e tenho um convite para você e para a sua esposa, vamos comigo? A primeira coisa que ele vai te perguntar é, pô Matheus, mas, é respeito de que cara? De que que se trata? Pô, fulano, eu não consigo te falar pelo telefone, mas eu tenho certeza que você vai se interessar, gente, você falando com empolgação e com firmeza, a pessoa se interessa mesmo, mas se você falar para dentro, falar com insegurança, na hora ele vai achar um negócio desinteressante, então postura ao falar, é super, super, super importante, ok? Então, a respeito de que? Então cara, eu não consigo te explicar pelo telefone, mas eu tenho certeza que você vai gostar, e aí você já corta e já desvia, pois é, então, R$7,50 em tal lugar, pode ser? E aí você sorrera naturalmente no telefone, não é isso? E aí com certeza, ele vai falar, ou ele pode insistir, pois é, e aí Matheus, mas o que que é cara? Aí você fala, caramba, não consigo te falar, vamos lá que você vai gostar, eu tenho certeza, e aí você vai colocar alguma restrição, ah não, só for se você me falar, eu só vou se você me falar, cara, você não tem obrigação de falar nada para ninguém, desapaga, entendeu? Eu vejo, já aconteceu comigo, de uma pessoa falar assim comigo, pô Matheus, mas quando eu falei que eu não ia falar, a pessoa falou que também não ia, só não falasse, aí eu tive que falar, falei, gente, pelo amor de Deus, a gente tem, a oportunidade está nas nossas mãos, nós que temos a informação, nós precisamos dominar o convite, certo? Se nós formos dominado pelo convidado, realmente, aí ele vai distrair tudo de você, e aí você vai acabar apresentando o plano pelo telefone, ok? Então, se a pessoa botar a restrição, desapega, ok? Bom, quinto passo, gente, e aí, a pessoa interessou, aí você fala, cara, então beleza, me passa seu nome completo, seu RG, para eu colocar aqui no convite, porque você está gerando compromisso na pessoa, ok? Vamos combinar 7,50 na porta do evento, ok? Por que, gente, tem muitas pessoas que ficam sem graça, de chegar em um evento sozinha, às vezes, ficam meio perdidos, e tudo mais, então, nada mais elegante, do que você realmente, aguardar o seu convidado na portaria, aguardar o seu convidado na recepção, agora, deu 8 horas, o evento começa 8 horas, seu convidado não chegou, não importa, você tem que entrar, apresentação, gente, é para um empreendedor, você nem sabe, seu convidado vai chegar, então, e outra coisa, eu te falo, se você fica na porta, lá, igual um desesperado, esperando ele, 8,10, 8,15, 8,20, ele vai achar que você precisa dele, ele não pode agressar isso, gente, a relação tem que ser de equilíbrio, né, olha quantas vezes que eu já falo isso, é porque realmente é muito importante, e eu vejo que as pessoas não, não tem tanta preocupação com esse equilíbrio da relação, ok? bom, e aí, a pessoa já confirmou com você, ela já te deu o nome completo, RH, o que você vai fazer? É o seu upline, para confirmar a presença do seu convidado, como? Seu upline vai ligar para o convidado, e falar assim, boa tarde, seu fulano, tudo bem? Quem está falando é o José, da organização do evento da Polishop, nós recebemos o seu nome, e gostaria de confirmar a sua presença no evento de quinta-feira, caso o convidado confirme, ok, mas se ele falar não, aí a pessoa vai dizer, então, senhor fulano, estamos com a lotação máxima no espaço, será possível você ligar para quem te convidou, e informar que o senhor não poderá comparecer? Dessa forma, ele vai poder convidar outra pessoa, não é isso, gente? Então, isso é muito, muito importante, ok? Gerar esse compromisso, e o seu upline vai ter a maior boa vontade de te ajudar, pode ter certeza disso, dessa forma, você gera compromisso aqui no item 5, e no item 6, você reforça o compromisso, ok? Bom, falei de convite na reunião aberta, agora vamos falar sobre um convite, de confirmar que você tem pouca intimidade, às vezes um tio mais velho, às vezes uma pessoa mais distante, então, olha só, você vai conversar um pouquinho, oi tio, tudo bem? Conversa um pouquinho, né? E aí você fala, tio, o que o senhor vai fazer hoje, 8 horas da noite? Primeira coisa, mesma coisa, averiguar a agenda da pessoa, bom, beleza, tá livre a agenda dele? Tio, o senhor conhece a Polishop? Se ele não conhece, você vai lembrar, quem é a Polishop, você vai lembrar o seu tio, pois é tio, essa empresa lançou um negócio, e como o senhor tem uma vivência maior, uma visão diferenciada, dá uma edificada, enche a bola dele, edifica ele, né? Gostaria muito de saber a sua opinião e respeito, né? Quer dizer, pergunta pra ele, ele vai se sentir lisonjeado, pode ter certeza, olha, meu sobrinho tá querendo saber a minha opinião, pode ter certeza, gente, faz muita, muita diferença, e aí naturalmente ele vai te perguntar, poxa, mas de que que se trata? Do que se trata? E aí você vai responder, então tio, posso dar um pulo aí na sua casa, tal dia, tal hora, pra gente conversar? Ele vai falar, não, com certeza, pode vir sim, tal, normalmente gente, os nossos tios adoraram, não gostam de receber nossas visitas, podem ter certeza, um parente gosta de receber uma visita, é só você marcar com jeitinho, marcar da forma que precisa ser marcada, ok? Então, aí você vai insistir, mas Matheus, o que que é? Pois é tio, chegando aí, eu te explico, isso aí é ótimo, que a tia tivesse presente também, né? Mas tio, eu tô meio agarrado aqui no serviço, tal hora, então fica combinado, eu dou um pulo aí na sua casa, viu? Pede a tia pra preparar aquela rosquinha, aquele cafezinho, tá ok? Ó, beijo processo, tchau, quer dizer, eu acho o convite, gente, ele tem que ser, bem simples, não dá muito detalhe, nós estamos falando aqui de 60 segundos de bate-papo, bem rapidinho mesmo, ok? Mas se o seu tio for muito sistemático, for botando mil restrições, desapega também, não fica preocupado com isso, ok? Bom, e aí, pra finalizar os exemplos de convite, um convite à distância, aquele amigo seu que mora fora da sua cidade, que você vai indicar o sistema Wiener, né? Então, você vai conversar, vai ligar pra ela, botar o assunto em dia, rapidinho e tal, também não vai demorar muito, e perguntar, ciclano, fulano, você tá com internet em casa? A primeira pergunta, gente, você tá com internet em casa? Porque às vezes o cara não tem internet, fica mais difícil, né? Mas, aí você vai ter que agir de uma outra forma, mas perguntando, normalmente, acho que hoje, 90% das pessoas tem internet, né? Se não tem em casa, pode ir na casa da sogra, pra poder acessar, ou na casa dos pais, ou na casa de quem for, né? Mas, a pessoa, não, não, eu não tenho internet em casa não, mas eu posso ir na casa da minha sogra? Ou, não tem internet em casa sim? Bom, beleza, a resposta foi positiva. Segunda pergunta, e o que você vai fazer hoje, 9 horas da noite? Primeira coisa, verificar a agenda. Bom, segundo passo, segundo passo do convite, se a agenda estiver liberada, você vai falar com seu amigo, pô, cara, você conhece a Polishop? E aí, a pessoa, vai falar, não, eu conheço aquela da televisão, da TV, das lojas no shopping, não, é essa mesmo, cara. Então, cara, essa empresa lançou um negócio, e eu pensei em você na hora, pensei em você na hora, ou então, falar assim, o negócio tem tudo a ver com você. Podemos fazer uma conferência para o Skype, 8 horas do dia tal, para você mostrar o plano pelo Skype, se for o caso, ou então, falar assim, bom, você está liberado 9 horas, eu vou te mandar um link por e-mail, para você assistir uma conferência hoje, pode ser? Ok? Quer dizer, você está liberando, você está oferecendo ou Skype, ou está convidando ao Skype, ou pelo link. Terceiro, terceiro passo, naturalmente, ele vai te perguntar, pô, Matheus, mas o que é? Do que se trata? E aí, você vai falar, cara, eu não consigo te explicar por telefone, e também não estou podendo falar aqui, mais tarde, eu te ligo, e te explico de um minutinho, tudo bem? Naturalmente, ele vai falar, não, tudo bem, beleza? E aí, gente, como é que você vai agir, a partir de então? Se ele insistir, você vai falar, se, claro, está cheio de gente aqui, eu não posso falar agora, mas eu te ligo mais tarde, seja firme também. E aí, como ele já falou que está livre, se o plano, se for mostrar um plano para o Skype, por exemplo, às 8 horas, ou se você for mostrar o plano do Iner, às 9 horas, chega 15 minutinhos antes, e aí, confia na presença dele, entendeu, gente? Fala, cara, liga, por exemplo, se for o Skype, você vai ligar 15 minutinhos antes, para poder se preparar, para você apresentar o plano, se for o sistema Iner, você vai ligar lá, 8h45 para ele, 15 minutos antes, da apresentação, ele já falou que está aquela noite à toa, você sabe, ele está à toa dentro de casa, e aí você fala, pois é, a conferência vai começar agora, eu também estou na sala online, o link é esse aí, acessa aí, você viu no e-mail aí, ah, não ouvi, beleza, se ele não viu, você fala por telefone o link, passou o link para ele, ele falou, cara, estou entrando agora, entra aí também, que eu vou te ver online aqui, quer dizer, é uma forma de você gerar um compromisso, com ele também, ok? E uma outra coisa que você pode dizer, cara, eu só tenho um convite para essa sala, não desperdício, não é convite não, cara, você não faz comigo não, quer dizer, é uma forma também de abordar, está certo? Um convite à distância. Bom, mas para ficar mais fácil, gente, eu fiz um fluxogramazinho, para que vocês consigam visualizar, basicamente, o que é o convite, ok? Então, primeira pergunta sempre, verificar a disponibilidade do convidado, então, você só tem duas respostas, ou ele está livre, ou ele está ocupado, não é isso? Só essas duas possibilidades, então, vamos lá, se ele estiver livre, convite, marque o encontro, mas se ele estiver ocupado, tente uma segunda data, ou entre em contato, num segundo momento, não saia desesperado, querendo agendar qualquer data, e se colocando totalmente, à disposição do seu convidado, não se desvaloriza não, se você se desvalorizar, ele também não vai te dar o valor, ok? Então, livre ou ocupado, livre, marque o encontro, ocupado, desapega, beleza? Depois, seja profissional, não antecipe o assunto, não antecipe do que se trata, gente, isso é uma coisa super importante, tá ok? Bom, próximo passo, aí, você vai gerar o compromisso com ele, mas se ela começar a enrolar, igual vocês estão vendo na setinha aqui, desapega, cara, não fica, pelo amor de Deus, não, então, seja profissional, não antecipe o assunto, começou a enrolar, desapega, aí, se ele não enrolar, você gera compromisso com ele, gerou o compromisso, bom, você mostra o plano, mas, se você não conseguir mostrar o plano, porque ele furou, lá em cima, furou, desapega, deixa para um segundo momento, deixa para um momento posterior, né, não fica, igual um desesperado não, tá ok? então, gente, basicamente, é muito simples, olha só como é simples esse convite, não precisa se enrolar, eu vejo que muitas vezes a gente quer falar demais, quer falar demais durante o convite, no convite, gente, o mais é menos, quanto mais você falar, menos resultado você vai ter, então, quanto menos você falar, mais sucesso você terá, ok? Beleza, gente, esse fluxogramazinho aí, eu acho que acaba sendo muito fácil, para os novatos, principalmente, para eles poderem visualizar, né? Bom, outra coisa também que eu vejo, um outro problema também, que eu vejo com várias pessoas, durante uma reunião aberta, e aí, nós estamos aqui realmente para aprender, é o seguinte, a falta de uma postura, às vezes, profissional, antes de uma reunião aberta, então, olha só, gente, pensa nisso que eu vou te dizer, você agendou, seguiu o roteirinho completo, e mesmo assim, o convidado não apareceu, então, o que vai acontecer? Não se queima, não se queime, tenha controle emocional, eu vejo, muitas vezes, a pessoa ligando 500 vezes, aquele convidado lá, a pessoa fora da sala, até 8h30, às vezes, o evento começou 8h, a pessoa está fora da sala, até 8h30, pelo amor de Deus, chega convidado, não é por aí, não é assim que funciona, bom, então, deu o horário, seu convidado ainda não chegou, são três coisinhas para vocês pensarem, bom, a primeira coisinha é, hipótese 1, ele furou, bom, gente, se ele furou, você acha que, telefonar 5 minutos antes do evento, vai fazer a vir? O que vocês acham, gente? Com certeza não, não é isso? Eu tenho certeza absoluta, se ele já furou, a decisão dele já está tomada, ele já tomou a decisão de não ir, ok? Então, o que adianta você ficar ligando para ele 500 vezes? E é isso, se você ficar ligando para ele 500 vezes, você vai reforçar, que ele estaria te fazendo um favor, Rai, para ir no negócio, que ele não estava afim de ir, que aí você vai ficar lá, pelo amor de Deus, pedindo para ele ir, então não liga, se eu furou 5 minutos antes, não liga, então, segunda hipótese, ele não chegou ainda, então, porque ele está atrasado, aí eu te pergunto, você acha que você ligando para ele, vai fazer ele teletransportar para o evento? Gente, com certeza não, essa máquina não foi inventada ainda, então, se ele não chegou até o horário do evento, não adianta, se você ligar, ele não vai chegar mais rápido, você sabe o que acontece, gente? a gente fica com uma ansiedade tremenda, é esse que é o problema, controla a sua ansiedade, se ele não chegou, ou porque ele furou, ou ele que está atrasado, ou a terceira hipótese, ok? Qual que é a terceira hipótese, gente? Ele se perdeu, ou aconteceu algum imprevisto, então, o que você vai fazer? Esperar ele entrar em contato, ok? Esperem entrar em contato, gente, olha só, se ele tem a intenção de ir, e ele se perdeu, ou aconteceu algum imprevisto, ele vai te ligar, ele vai te ligar, então, as três hipóteses, gente, essas três hipóteses aí, são as hipóteses, realmente, que podem acontecer, quando você convida uma pessoa, tem alguma hipótese aí, falando assim, liga para ele, para ver onde ele está, ou, liga para ele, para fazer, ou ele vai vir mais rápido, não tem, gente, não adianta, se deu cinco minutos, para o evento, ele não chegou, não desvaloriza o seu negócio, ok? Então, ou ele não vai mesmo, ou ele está atrasado, e vai chegar, ou ele, aconteceu um imprevisto, ele vai te ligar, ok? Combinado, gente? Fique atento a isso aí, beleza? Bom, gente, eu acho que o mais importante, é isso aí, o segredo do convite, é o equilíbrio, se a pessoa sentir, que há algo de interessante, para ela, você pode ter certeza, ela vai fazer, ela vai mover o mundo, para poder te encontrar, ok? Agora, se, ela sentir, que ela está fazendo um favor, que vai ser, que ela não está afim de ir, ou que ela, se você não despertar, o interesse nela, são enormes, as chances dela não ir, ok? Então, gente, é realmente despertar, o interesse, na hora do convite, ok? Vocês podem ter certeza, que um convite, bem feito, é difícil de ter furo, ok? Mas, com certeza, tem aqueles, que são descompromissados, né? Às vezes, você fez um convite, tudo super bem feitinho, e a pessoa ainda fora, não é? Isso, mas aí, a gente, já não depende mais de você, nós estamos falando aqui, daquilo que depende de você, das coisas que não dependem de você, não adianta, não adianta a gente falar disso, porque, não está nas nossas mãos, mas, faça direitinho, aquilo que depende de você, ok? Bom, eu já ouvi pessoas falando comigo, ah, Matheus, mas as pessoas de cara, já acham que é pirâmide, quando eu convido, aí eu falo, pô, com certeza, é porque você falou aquele termo, eu entrei num projeto, então, gente, isso aí, só é pejorativo, eu entrei num negócio, até porque, quando as pessoas trabalhavam com esses multiníveis fraudulentos, eu acho que o convite era justamente isso, né? O que eu entrei num negócio aqui, que dá um dinheiro, que nossa senhora, então, gente, você não entrou em nada, não é assim que se convida, a gente já repassou, ok? Bom, ah, ah, Matheus, a maioria dos convidados furam, furam, porque está faltando despertar um pouquinho do interesse da pessoa, se não despertar, vai furar mesmo, até você furaria, se for uma coisa que você não acha que é interessante para você, às vezes você fala na hora lá, para não, né, não ficar sem graça, para pensar, ah, não, eu vou sim, para ter certeza, às vezes você fala, daquele jeito sabendo que você não vai, mas você fala só para a pessoa não ficar insistindo, né, e aí, você fala que sim, mas, esse tipo de pessoa fura, porque ela fala que sim, mas já está na cabeça dela falando que não, ok? Bom, as pessoas, tem muita gente que fala, ah, Matheus, mas as pessoas não têm compromisso com nada, não, tem sim, gente, pode ter certeza, aquilo que soa, aquilo que parece interessante para a pessoa, vocês podem ter certeza, a pessoa vai ter compromisso, ok? quer ver um exemplo? Olha só, quando você, vamos supor que você vai marcar um encontro com alguém, se você considera aquela pessoa super importante, normalmente você não se atrasa, quando você considera que aquela pessoa tem pouca importância, normalmente você não dá tanto, você não faz tanta questão de chegar pontualmente no horário, você faz, você chega no horário, mas às vezes nem tanto, gente, é natural, as pessoas são assim, então faça, que a pessoa sinta que o negócio é importante, ok? Se ela sentir isso, com certeza, ela vai chegar no horário, ok? Principalmente se você reforçar a questão do horário, reforça, cara, começa a falar de horas em ponto, não atrasa, reforça isso, ok? Bom, quarto, ah, Matheus, mas por que aqui na minha cidade, ninguém chega no horário? Gente, isso aí é uma balela, sempre a cidade de alguém, a pessoa não chega no horário, né? Eu escutei isso aqui em Montes Claros, escutei em Belo Horizonte, escutei em várias cidades, todo mundo acha que na cidade dela é diferente, mas não é assim, na sua cidade, se fosse uma entrevista de emprego, emprego top, você acha que a pessoa chegaria no horário? Eu tenho certeza que chegaria, tenho certeza, então, faça com que pareça um compromisso realmente importante, porque realmente é, pode mudar a vida da pessoa esse negócio, igual está mudando a mim, mudou do meu irmão, mudou do meu outro irmão, quer dizer, realmente é um compromisso importante, ok? E aí, aquilo que eu falei, se fosse uma entrevista de emprego, com excelente remuneração, com certeza a pessoa não se atrasaria, e se a pessoa não veio, só existem três motivos, gente, três, é porque realmente, falando que passou a descompromissada, 1% de chance, por quê? imprevistos realmente acontece, 4% de chance, e, ela não sentiu que seria interessante para ela, 95% de chances, gente, vocês estão entendendo? Basicamente é isso aí, não tem para onde fugir, tá ok? Bom, e, o nosso negócio, gente, é muito maior do que o emprego, nós estamos falando aqui, que ela veria se fosse um emprego, com excelente remuneração, não é isso? Olha só, ela realmente iria, ela não furaria, gente, o nosso negócio, olha só aqui, é muito melhor do que qualquer emprego, não tem condição a pessoa comprar esse negócio nosso com emprego não, gente, numa boa, o teto, o céu é o limite desse negócio nosso, só depende de você, não é isso? Você não tem um teto, um salarezinho fixo ali, não é isso? Então, gente, convida, não nega essa oportunidade para os seus amigos, não nega, cara, o negócio é top demais para ficar escondido, e pode ter certeza, a prática vai te levar à perfeição, pode ter certeza disso, ninguém nasce sabendo, vocês viram o primeiro convite que o Fred fez para mim, fez por e-mail, ele nem sabia, ele estava aprendendo, a gente cai antes de aprender, gente, é assim mesmo, difícil aprender com um tapinha nas costas, a gente aprende errando, ok? E uma coisa, um vídeo, que é um vídeo excepcional, é o como contactar e convidar do Diamante Alex Botlander, gente, eu aprendi demais com esse vídeo, ele é sensacional, está no sistema Wanner, isso aí é a bíblia de como convidar, está tudo aí, é só seguir o que ele está dizendo, e gente, uma ferramenta, a nossas mãos, ok? Não faz sentido você não convidar, não convidar certo, depois de ver esse vídeo, ok? E lembre-se, gente, o não, nunca é permanente, meu irmão me convidou um milhão de vezes, eu dei não todas as vezes, uma que eu topei, eu assisti e gostei, e cadastrei, ok? E, tudo que eu disse aqui hoje, gente, não fui eu que inventei, a informação, ela está disponível para todo mundo, aonde está disponível? No sistema Wanner, não é, não é uma ferramenta para todos, está aí, gente, é a essência da duplicação, ok? Então, seja ensinável, seja um bom aprendiz, e um excelente copiador, quanto mais você copiar essa receita de bolo, gente, mais sucesso você vai ter, ok? Mais sucesso você vai ter. E aí, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês, faltam uns minutinhos aqui, eu queria só contar um caso rapidinho, para poder encerrar, é o seguinte, gente, olha o que aconteceu comigo, estava, eu tinha acabado de cadastrar, né, o Fred, vai me falar, Matheus, não é assim que faz, não sei o que, papapá, mas, a gente sempre tem que tomar na cara, né? E aí, o que aconteceu comigo? Tinha uma colega minha de faculdade, né, essa colega estava lá, no Facebook online, e aí eu comecei a conversar com ela, e aí, gente, conversando com ela no Facebook, ela falou assim comigo, Matheus, não, perdão, conversando com ela no Facebook, eu conversei há umas 20 minutos com ela, e ela foi super atenciosa, eu fui super atencioso com ela, fui super gente boa, e depois eu comecei a convidar ela pelo Facebook, e eu peguei o plano para ela, pelo Facebook, aí, ela simplesmente colocou lá do lado, né, assim, ah, Matheus, eu não tenho interesse não, eu estou muito bem onde eu estou, tudo bem, obrigado, tá, beleza, vai aqui, hoje, depois, ela me posta no Facebook, ela posta o seguinte, não é que me aparece um amigo, que eu não conversava há mais de 6 anos, né, sendo super gente boa comigo no Facebook, e depois de ser super gente boa comigo, me oferecendo aqueles esquemas fraudulentes, tipo, pirâmide financeira, gente, ela postou isso, e ainda postou, se fosse para aparecer depois de 7 anos, dessa forma, era melhor nem aparecer, de fora, com uma semana de plano, fazer o negócio errado pelo Facebook, eu tomei essa lambada, gente, eu só tinha duas escolas depois de tomar essa lambada, ou nunca mais falava nada do Facebook, ou eu desespero do negócio, e graças a Deus eu continuei a persistir, e hoje deu certo, e eu to aí como Esmeralda Plus, depois aí de 10 meses de negócio, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né, um abraço a todos, obrigado por todos os comentários aí, eu fiz com o maior carinho, estou assim, três dias preparando esse material, né, realmente, foi um prazer estar aqui, uma satisfação enorme poder compartilhar isso com vocês, e um abração para todo mundo, obrigado, e aguardo vocês aí, né, no Esmeralda Dreams, espero que todos estejam presentes, estejam lá no Chira conosco, e estamos juntos, galera, que o que precisar, nós estamos à disposição, um abração aí, gente, até mais!